Ainda na área policial, violência na cidade de Bahia. Ontem à noite, um jovem de 21 anos foi morto a tiros no bairro do SESI. Segundo a polícia, ele tem passagem pelo mundo do crime. Olha, o homicídio foi registrado no fim da tarde dessa terça-feira, aqui na Avenida Brasil, no bairro do SESI, em Bahia. Uma avenida de bastante movimento, mas onde o crime foi registrado. Informação que a gente tem é de que o jovem, que Rian Cleiton, de 19 anos de idade, deixou a moto de um lado da avenida, atravessou e estaria, então, a caminho aí de um local onde fariam apostas. Quando estava saindo, ele foi abordado, então, e aconteceram vários disparos, como a gente tem observado aqui. Deixa eu conversar, então, aqui com o capitão Anderson, da 4ª CIPM aqui de Bahia. Capitão, a informação que a gente tem é que ele seria um trabalhador, mas seria alguém da família dele que teria envolvimento com a criminalidade? Que informação o senhor pode trazer, então, sobre essa vítima? Isso, trata-se de um jovem de 21 anos de idade, né, com um certo codinome, e na realidade ele sim tem passagem pela polícia através de tráfico de drogas. Trata-se de um cidadão conhecido da polícia militar, referente à questão da prática de crimes aqui na cidade, e que, por uma noite de hoje, algozes que encontravam, assim, um veículo conseguiram ceifar a sua vida aqui na Avenida Nova Liberdade, em Bahia. Entendi. E me tira uma dúvida, teria aí algum envolvimento com facções criminosas na localidade? É, a princípio não temos essa informação, tendo em vista que não se sabe a real motivação desse crime. Apenas que os algozes chegaram, né, isso, e praticaram esse homicídio em plena via pública na nossa cidade. A perícia no local constatou nove tiros no corpo da vítima, na região crâniana, tórax e braços, e também um na perna, de forma que nove atingiram o corpo. Novos disparos, é muito disparo. E foi encontrado vários projetos aqui, estojo, né, de arma automática, subentendo que, provavelmente, mais de uma pessoa deveria estar no momento dessa execução. Execução, né? Característica clara de execução. A PR...